Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Crochê e hoje gente eu trabalhei com essas cores, tá? Mas antes de eu mostrar o que eu produzi com essas cores, eu já te convido aí se você não é inscrito a se inscrever no canal, deixar um super like porque é sempre um prazer ter você aqui no meu cantinho. Bom meus amores, hoje eu trabalhei com esse laranjinha mesclado aqui, ele é da Barban Fills, tá? Trabalhei também com esse rosinha mesclado, esse aqui é da Milano, trabalhei com esse verde mesclado aqui que é da... Eu comprei na Shopee, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas eu comprei no Cone Grande aí, tá? Esse aqui laranja, que é fio 8, esse rosa fio 8 e esse aqui cru fio 8, tá? Todos eles aqui são da Euro Roma, tá bom? Tesoura para os arremates e agulha de 4 milímetros, gente! E eu produzi aqui, ó, essas peças, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, fiz esse laranjinha aqui, é o modelo Canoa, tá? Já tem a videoaula dele disponível aí no canal, gente Esses aqui faz parte daquela produção dos 10 tapetes de encomenda de 20 reais, tá? Então hoje eu consegui fazer 3, fiz esse laranja Fiz mais um laranja, tá? Tem a videoaula aí, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí o link da videoaula dele, tá, gente? Pra quem quiser fazer, ó Fiz esse e fiz o rosinha, gente Que também ficou super fofo Ó, fiz o mescladinho aqui de rosa E fiz o rosinha, tá? Fiz o rosinha também Nas cores cru e o rosa bebê, tá bom? Essa foi a produção de hoje Espero que vocês tenham gostado Aproveita aí, vai lá me seguir lá no Instagram Arroba Ateliê Aninha Crochê, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau!